Quero começar este vídeo por agradecer a toda a gente que me chamou a atenção e a toda a gente que disse que o que eu estava a fazer neste vídeo não era correto. Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo e hoje estou aqui para falar sobre uma coisa que aconteceu numa vídeo anterior em que eu passei a informação de maneira errada, não há outra maneira de dizer isto e eu entendo que muita gente ao ver o vídeo tenha ficado frustrado e eu percebo perfeitamente, vocês têm toda a razão. A informação que vocês têm no vídeo parece que simplesmente eu fui de férias e eu não quis estar a filmar um vídeo a dizer que ia sair daqui ou que ia ao porto ou whatever coisa que tinha de ser feito. Vou explicar o que é que eu ia ter de fazer. Achei que vocês iriam conseguir olhar para este vídeo como um vídeo isolado mas é óbvio que esta situação que nos abrange a todos não pode nunca ser esquecido e pronto, vocês tomaram a mal o facto de eu ter ido para o Jerês. E pronto, tem toda a razão do mundo, eu não tenho nada a acrescentar a isso eu não vou estar aqui a dizer se vocês me devem odiar ou se vocês me devem adorar, nada disso. E se vocês tiraram os vossos juízes de valor, como é óbvio. Eu só quero explicar como é que eu fui ter ao Jerês. Como vocês devem saber, o YouTube para mim é um trabalho. Isto é o que eu faço na minha vida, já há 5 ou 6 anos. Às vezes melhor, outras vezes pior. Mas pronto, eu sou humana, às vezes um gajo erra, outras vezes um gajo é certo. E o que aconteceu aqui foi uma conjunção de fatores que me obrigaram, neste caso, a ir ao Porto. E vocês dizem, mas tu não estavas no Jerês? Sim, é isso que eu quero explicar. Basicamente eu tive de ir ao Porto para resolver algumas situações sobre o meu carro. O meu carro já estava parado há mais de um mês numa oficina. E antes que digam que eu não devia ter ido ao Porto, eu fui ao Porto no dia 7. O vídeo que vocês viram, acho que até foi gravado dia 8. E ainda não estava neste estado mesmo de não poder andar na rua, que ficam na Páscoa. Existe muita gente que vai trabalhar, por exemplo, o meu padrasto vai trabalhar todos os dias e muitas vezes tem de estar em contato com pessoas de fora do trabalho dele. E não foi nada disso que eu fiz. O que eu fiz foi simplesmente, eu tive de ir ao Porto, tratar de alguns assuntos e ir buscar o meu carro. Porque ele já estava pronto e estava lá na oficina há muito tempo. Não pude ficar a dormir em minha casa no Porto, porque a minha mãe e o meu irmão têm sistemas imunitários muito fracos. Não estou a usar isto como... Uau, eles têm um sistema imunitário muito fraco. Não, mas é normal, o meu irmão é pequeno e muitas vezes apanha doenças e fica doente. E eu tive medo e não quis ficar em casa com eles. E tinha simplesmente um amigo meu que tinha uma casa no Jerez e eu pensei que depois de lá estar seria uma boa ideia mostrar-vos a vocês como é que aquilo era, porque aquilo para mim era incrível. Eu não estou aqui para dizer se fui errado ou se fui certo. Quero-vos pedir desculpa de qualquer das maneiras, tipo, das pessoas que ficaram ofendidas. Eu percebo que isto até possa ter sido um incentivo para o pessoal sair de casa e nessa parte peço completamente desculpa. Não é nada disso que eu estou a fazer. E a todos os dias estou aqui em casa. Fiquem bem, amanhã há vídeo novo no canal. A minha vontade não era de ter feito este vídeo, mas obviamente senti-me na obrigação de clarificar as coisas. E pronto. Há amanhã há vídeo novo no canal, já sabem, passem aí se quiserem ver. E ganho abrigado lupo aí.